Bom dia, meu nome é Mário de Matos, atualmente dedico meu tempo a ensinar programação em Dev, WebDev, o InDev Mobile e outras dicas diversas. Eu tenho um canal no YouTube em que é feita uma aula diária sobre essa ferramenta ou sobre outras dicas diversas. Eu tenho também um blog em que é feito todo o resumo de todos os vídeos resumidos por assunto. Quando você fizer seu cadastro no Patreon, você vai procurar aqui, vai colocar e procure Amarildo Matos e vai aparecer aqui, curso de programação. Vamos vir aqui, bem-vindo ao Patreon. E aqui você vai escolher a forma de poder colaborar com a página aqui do Amarildo e aí ter seus benefícios, que é algumas coisas que eu vou colocar somente para quem fazer esses pagamentos aí. Isso aí pessoal, a partir de agora eu começarei a divulgar isso aí, valeu, até mais.